Galera, olha só o que acabou de chegar, o nosso piso, eu acho esse piso muito bonito, olha galera, um conselho que eu dou pra vocês, tá que tem ambientes pequenos, procurem ponta de estoque, não é essa história aqui, ai vem com defeito, não, não vem, tem muitos pisos bonitos, olha isso que nós compramos, foi tão baratinho, muito barato